Oi, Elton, bom dia. Oi, Cíntia, bom dia. Um feliz ano novo, né? Pra todos que nos acompanham, né? Tô muito feliz. O Cuide de Você tá entrando pro terceiro ano já. Nossa, que coisa boa, né? Pois é. E, aliás, hoje é dia 10, então estamos chegando aos primeiros 10 dias de janeiro, que significa os primeiros 10 dias do ano, mas a gente já tá tão cansado que já gostaria que chegasse de novo o Natal. Não é, tá, 2024 tá bem acelerado. E esse é o tema do Elton hoje, como a virada do ano afetou a nossa mente. O que que mexeu com você? Aqueles planos, aquelas promessas? Por que que tem tanta gente já tão cansada nos primeiros 10 dias do ano? O que tá acontecendo com a gente? Bom dia, Elton. Bom dia, bom dia a todos vocês que nos acompanham, né? Como eu falei, é um prazer a gente tá de volta, né? Sempre eu recebo muitos retornos positivos em relação aos temas que a gente traz, a oportunidade que as pessoas têm, às vezes, de tirar uma dúvida, às vezes, até da gente também ter a possibilidade de despertar um processo de reflexão, né? Inclusive, até recebo pessoas que me procurem e digam, olha, a partir daquele momento que você falou sobre isso, sobre determinado tema, eu me envio naquela sua fala e por isso que eu tô realmente buscando ajuda. E eu acho, né, Cíntia, que o nosso propósito maior é justamente esse, pra que essa informação, ela consiga chegar pras pessoas e que as pessoas, elas entendam que, se caso for necessário, elas podem, sim, buscar ajuda e não é preciso ninguém sofrer com problemas mentais, problemas psicológicos. Mas eu concordo com você, tem muita gente cansada mesmo, né? E, inclusive, já tem muita gente também de olho no carnaval, né? Procurando ali os feriados já pra ver de que forma que vai dar aí uma relaxada pra ver se realmente engata aí o ano. E o motivo também da gente tá trazendo esse tema hoje, né? Não só pela questão simbólica, a gente tá nos primeiros 10 dias desses 366, né? Que vai ser 2024. Então, tem aí um livro com várias páginas em branco, pra gente colocar em prática o que não deu certo em 2023, ou então dar continuidade àquilo que, de alguma maneira, pra você deu muito certo e você quer continuar, e você quer se aprofundar. Mas o que a gente tem percebido, Cíntia, é que essa virada do ano, né? Principalmente esse período aí entre dezembro e o iniciozinho de janeiro, que é isso que a gente tá vivenciando, despertou vários contextos emocionais e, dependendo da reflexão que a pessoa fez, dos momentos que a pessoa vivenciou, algumas pessoas vivenciando quadros de melancolia, outras pessoas desenvolvendo ali uma certa ansiedade, inclusive até a piora de quadros de depressão também. E isso se dá, quando a gente faz essa parada, e eu escutei muito os relatos de pessoas falando assim, olha, eu não quero saber de fazer reflexão, de fazer retrospectiva, eu acho que isso vai me causar sofrimento. Então, eu prefiro nem pensar, eu prefiro fazer de conta que é um dia como qualquer outro, né? E aí só dar continuidade, só realmente vivenciar tudo isso. Só que o que a gente tem percebido é que mesmo essas pessoas que quiseram pular fora dessa etapa, desse processo, não tem como, né? A gente vivenciou contextos que colocaram a gente meio que de forma obrigado a fazer essa reflexão. E aí, claro, nem todas as pessoas tiveram um ano extremamente positivo, de coisas boas, de realizações. E dependendo desse balanço, né, que o nosso cérebro acaba aqui fazendo, em relação às experiências que você vivenciou, o que deu certo e o que não deu, quando a soma de tudo isso se refere muito mais a coisas negativas, a momentos de situações que você não conseguiu o que você queria, tende a levar a gente justamente para esse quadro, né? De melancolia, de tristeza. Ao mesmo tempo que essa virada do ano, em início de 2024, é visto também como uma espécie de portal, né? Você deixa para trás tudo aquilo que talvez você não tenha conseguido e é aberto ali um novo portal para que agora você recalcule a rota, como a gente chama. Então, a gente fica nessa transição de a angústia do que eu não consegui no ano passado, a ansiedade e, às vezes, as preocupações, as angústias que giram em torno das metas que a gente é tão cobrado, né? Traça a meta, qual vai ser o objetivo, como que eu vou aproveitar o meu tempo melhor e o que se tem percebido é que isso está causando sofrimento, isso está aumentando os quadros de ansiedade, piorando também as pessoas que já vivenciavam com algum quadro ali de depressão e essa semana também eu retornei os atendimentos na clínica, né? Eu tenho comemorado muito quando aquele paciente chega e diz assim, a minha meta, pelo menos agora em janeiro, é não ter meta de nada, né? Eu acho que quando eu escuto isso, não de, claro, não de pessoas que isso era um problema, né? A pessoa não conseguia traçar uma meta, um projeto. Que bom que eu estou escutando isso justamente daquelas pessoas que eu tenho aquela consciência por saber da história de que eram pessoas sobrecarregadas, eram pessoas que estavam ali lutando para dar de conta de toda a cobrança, de toda a correria, seja familiar, seja do trabalho, do ciclo de amizade, do que quer que seja. E parece que essas pessoas realmente decidiram se colocar como prioridade. Olha, não quero, não vou fazer meta, não vou fazer projeto, eu ainda quero dar uma respirada e, obviamente, quando chegar o momento ideal, aí sim, eu quero dar uma parada para saber quais são as minhas prioridades e colocar ali um passo a passo do caminho que eu vou seguir em 2024. Eu confesso para você que eu tenho ficado feliz quando eu escuto isso. Pois é, essa questão do excesso de planos, de metas, isso acaba sendo um peso, né? Se torna um peso muito grande. Você vai botando pedra na mochila, porque depois você não consegue e aí dá aquela sensação orosa de frustração. Eu percebo também que isso vem pegando cada vez mais os jovens, os mais jovens dessa geração Z, que é muito assoberbada, muito cheia de agenda, muito planejada e a vida para eles está muito pesada, né? Inclusive, eu não sei qual foi o dia, mas eu acompanhei, eu acho que você trouxe esse assunto aqui relacionado às crianças, né? Sim, foi ontem. Até ontem. Acho que tinha uma profissional, né? Sim, a Andrea. Era neuroeducadora, né? Se eu não me engano. O excesso de coisas das crianças e assim... Porque eu fico imaginando como é você ter 8 anos, 10 anos de idade e você ter uma agenda. As duas coisas não combinam, né? Se você imaginar... Porque assim, criança é o quê? Criança é autenticidade, criança é... Não estou dizendo que é para ser indisciplinada, mas criança é autêntica, é criativa, é inventar as coisas, né? É transformar tudo numa brincadeira. E aí você tem que ter que cumprir uma agenda já a partir dessa idade. Ah, não. E, inclusive, as estatísticas que a gente tem hoje, né? Giram muito em torno disso. O adoecimento dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. E isso chega também na clínica. Isso reflete lá na clínica. No atendimento entre adolescente, às vezes ali aquela pessoa que está entrando na fase adulta, uma das principais coisas que a gente escuta, né? Queixas do adolescente é de que ele tem um determinado peso ali para carregar nas costas, porque ele se coloca na posição de tem que dar um retorno para os pais. Sim, sim. E isso muitas vezes é cobrado em casa também. Olha, eu pago uma escola cara para você. A gente está investindo em um curso XYZ. Então, a criança ou o adolescente, ele já vai também carregando esse peso, né? De dizer assim, eu tenho que dar esse retorno, eu tenho que dar esse resultado. E a gente tem visto crianças e adolescentes realmente cada vez mais sobrecarregado. E falta tempo ali para vivenciar outras coisas, como a gente falou, de forma mais saudável. Um momento com a família, um momento de inventar alguma coisa, uma brincadeira, né? Parece que está faltando tempo para a criança ser criança. Isso aí a gente tem observado. E isso se conecta muito, Cíntia, com o tema que a gente está colocando agora, né? O adulto também, nesse finalzinho aí, a transição desse ano, ele foi muito cobrado em relação a Ah, é final de ano, você tem que estar bem. Você tem que estar bem, você tem que estar feliz, você tem que comemorar, todo mundo comemora. E infelizmente, as pessoas que não estavam muito nesse ritmo, nesse ânimo da comemoração, do participar de vários momentos ali, com grupos de trabalho, com ciclos de amizade, elas foram julgadas, foram julgadas, foram criticadas. Parece que a pessoa não tinha o direito de dizer assim, olha, eu entendo que o Natal, o Ano Novo, para você tem esse significado, mas pelo menos nessa fase, ou no momento que eu estou agora da minha vida, para mim não, para mim não tem esse significado. Talvez eu não queira comemorar, eu queira mais ficar no meu lugar mesmo, sozinho, se for para fazer uma reflexão, eu quero me dar essa oportunidade. Então, a gente foi cobrado por isso, assim como a gente está sendo cobrado para fazer metas, fazer metas, fazer planos. Inclusive, recentemente saiu um estudo que é muito interessante, que ele avalia tanto o Brasil como os Estados Unidos, eles estão indo em um caminho contrário em relação às questões relacionadas à saúde mental. Enquanto os outros países, as outras nações, elas estão fazendo de tudo para diminuir os casos de ansiedade, de depressão, parece que o Brasil e os Estados Unidos estão puxando essa curva, estão puxando essa estatística para cima. E quando o estudo analisou quais são os motivos, então, que essas duas nações estão colaborando para que cada vez a gente tenha mais casos de ansiedade, depressão e mais adoecimento mental. E tudo gira muito em torno dessa alta produtividade que a gente tem que ter hoje. Então, é todo mundo sendo cobrado por produzir mais, produzir de qualidade. Ter sucesso. Eu preciso ser produtivo o tempo todo. Você sabe um relato que eu escuto na clínica, que inclusive até você que nos acompanha agora pode se encaixar nesse quadro. E é muito interessante, a gente tenta mergulhar naquele mundo para tentar entender o que aquela pessoa vivencia. É o paciente chegar e dizer assim, olha, eu não consigo... Eu estou com sono prejudicado porque no horário de dormir eu não consigo parar. Eu fico pensando como que vai ser o outro dia. Eu fico tentando criar as soluções para os problemas que eu não consegui resolver hoje. E aquele momento que era para ser de descanso, eu não consigo. Eu não consigo relaxar, eu não consigo dormir bem. E aí, consequentemente, pelo fato de não ter um sono de qualidade, no outro dia essa pessoa não vai ser produtiva. Ela vai realmente cometer várias falhas, ela não vai ter os resultados que ela gostaria. E isso vira um ciclo que se retroalimenta. O que isso quer dizer para a gente? Nós perdemos, infelizmente, a capacidade de ficar sem fazer nada. De dizer, olha, é um momento de descanso. É para o sono. Se sentir culpado, né? As pessoas se sentem culpadas. Culpados, sim, por não estarem produzindo, por não estarem de alguma forma solucionando, resolvendo alguma coisa. E já que a gente está falando desses comentários que desperta para a gente essa reflexão, outra coisa também que me chama muito a atenção. Sabe aquela pessoa que diz assim, nossa, eu não vou ter nada para fazer. Deus me livre de não ter nada para fazer. Não, ficar em casa sozinho? Não, não consigo nem imaginar o que seria dessas horas, desses minutos, sem ter nada para fazer ou ficar em casa sozinho. E aí eu te questiono, né? E qual o problema de você ficar sozinho? Qual o problema de você ficar um tempo, um momento, sem fazer nada, né? É o momento que o teu cérebro, a tua mente, ela vai descansar, ela vai passar por um processo ali de, inclusive, até de renovação dos neurônios, né? Porque você está num ritmo mais tranquilo, desacelerado, organizando melhor os teus pensamentos. E às vezes a gente não sabe, não sabe por que está ansioso, não sabe por que tudo preocupa, por que tudo vira um problema, por que a gente também não tem se permitido ajustamento a esses momentos, o momento da parada, né? E o tema de hoje, ele se conecta muito também com a questão do janeiro branco, que é o que a gente está tentando trabalhar durante todo o mês de janeiro, né? E hoje, e esse mês de janeiro, do ano de 2024, a campanha, ela está completando 10 anos. E trouxe um tema que é muito simbólico, né? Que é saúde mental enquanto há tempo. Aí a gente está justamente levantando esse questionamento, né? No seu caso, na sua situação, o que você está vivenciando hoje? Ainda há tempo de cuidar da sua saúde mental? É justamente isso que a gente está tentando buscar. E aí, por mais que as pessoas acham, Sintia, que a saúde mental exige cuidados extremos no sentido de, ah, eu vou gastar muito com psicólogo, eu vou ter que fazer um tratamento medicamentoso que vai me encostar o olho da cara, mas às vezes começa com pequenas coisas. O momento do lazer, do descanso, a prática da atividade física diária, o contato com a natureza, o dormir melhor, o se desconectar mais das telas, que é o que a gente tanto trabalha hoje também, porque é um fator que contribui muito para o processo de ansiedade. Aí, na maioria das vezes, o que a gente escuta? Não, não estou fazendo nada disso. É, já parei para pensar sobre isso, mas ainda estou lá indo dormir com o celular na mão. Também já percebi que isso atrapalha, mas ainda não consegui deixar de fazer. Então, significa dizer que você não está colaborando para esse estado que você quer estar, né? mentalmente, emocionalmente, então é preciso que a gente faça alguma coisa, né? Para que consiga os resultados. É isso, muito bom, Elton, muito bom falar sobre isso. Esse foi o nosso Cuide de Você de hoje, mas antes de chamar a vinheta, como você falou que tem gente já esperando o feriado de carnaval, ontem o governador Rafael Fonteles publicou um decreto com todos os pontos facultativos e feriados do ano. então aproveito para dizer para vocês que no carnaval três dias serão um ponto facultativo. Terça, segunda, terça e quarta-feira de carnaval, dias 12, 13 e 14 de fevereiro. Na verdade, assim, dois dias de carnaval, 12 e 13 e na quarta, quarta-feira de cinzas, né? Mas em muito lugar, por exemplo, Salvador ainda é carnaval. 28 de março, na quinta-feira da Semana Santa, também ponto facultativo. No dia 28 de outubro, dia do servidor público estadual, mais um ponto facultativo. Dia 8 de dezembro, data que se comemora Nossa Senhora da Conceição. Dia 24, véspera de Natal e 31, véspera da Confraternização Universal, mais conhecido como Noite da Virada. E feriados, 29 de março, Paixão de Cristo, então teremos a Semana Santa, na sexta-feira, é feriado. Dia 21 de abril, vai cair no domingo, sinto muito, dia de Tiradentes. Que pena! Primeiro de maio, vai ser numa quarta, dia do trabalhador, dia 30 de maio, numa quinta, Corpus Christi. 7 de setembro, é um sábado, que pena, Independência do Brasil, dia 12 de outubro, também sábado, dia de Nossa Senhora de Aparecida, 19 de outubro, dia do Piauí, também sábado. Ou três feriados perdidos aí, tá gente? Mas o destaque aí é pro carnaval, né? Vai dar pra fazer um final de semana aí bem prolongado. Mas tem mais um sábado na nossa vida, porque dia 2 de novembro, dia de finais, também será sábado. Gente, é muita perseguição, são quatro feriados seguidos que vão cair no sábado. em compensação, a proclamação da República no dia 15, é na sexta-feira. Dia 20 de novembro, dia nacional do zumbi e da consciência negra, será feriado, uma quarta-feira. E por fim, o Natal, também vai cair numa quarta-feira, aí vai ser bom, né? Porque terça, lá é o ponto facultativo, e na quarta, é feriado, Natal. Isso aí, para os servidores públicos estaduais, mas impacta muito o comércio, enfim, né? Isso acaba tendo um impacto muito grande no funcionamento da cidade. Então, fechando aqui, vocês já vão se preparando aí, depois dessa fala do Elton. E que as pessoas, elas possam aproveitar realmente o feriado da forma correta, para descansar. E não para trabalhar, né? E não para trabalhar e dar de conta de tudo o que ficou acumulado, né? Aí não vale a pena. Você vai estar só se sobrecarregando ainda mais. É isso, então, esse foi o Cuide de Você. E aí E aí E aí E aí E aí